Juntos pela primeira vez em público, depois de meses enclausurados na mansão multimilionária que os dois tem lá na Califórnia, Harry e Meghan, vão participar de um evento pró-vacina, acredite você, em Nova York, promovido pela BBC One, pra poder dar seguimento à grande hipocrisia, que é a vida dos dois, né? Porque o ranço que a gente tem é tão grande, minha filha, que eles podem salvar o planeta, que a gente vai continuar aqui falando, olha lá, só pra se aparecer. Pois é, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Segundo uma matéria da Vogue Brasil, o Príncipe Harry e sua amada dona, Meghan Markle, estão planejando aí essa primeira viagem à cidade de Nova York, juntinhos, né? E mal podem esperar também pra explorar o Outono Romântico, como já tá sendo chamado, né? A estação aí, segundo confirmaram também alguns amigos exclusivamente ao Page Six. O Duque e a Duquesa de Sussex devem chegar essa semana na cidade, dias antes da sua aparição no Global Citizen Live, que acontece no sábado, dia 25. O momento dessa gravação desse vídeo já devem ter chegado lá, né? Quem sabe? Vai saber, né? Essa vai ser, inclusive, a primeira viagem pública desde que os dois resolveram se mudar pra Califórnia. E deram também boas-vindas à segunda filha, né? A pequena Lily Batch. Pois é, eles vão ficar hospedados num hotel luxuoso, próximo ao Central Park, obviamente, né? Como deve se esperar. E vão participar do evento que será transmitido ao vivo do Great Hall, lá no Central Park, né? A partir das 17 horas, no sábado, na BBC One. Nesse sábado, o Global Citizen Live vai ter como objetivo pressionar os países do G7 e a União Europeia também, pra poder enviar pelo menos um bilhão de vacinas pra países em desenvolvimento, né? A organização também tá pedindo aí uma renúncia dos direitos de propriedade intelectual pra essas vacinas aí. Uma causa bem nobre, né? Obviamente, porém, burranço, né? Parte 1. Os dois filhos do casal, Archie e Lily Batch, não devem acompanhar os pais nessa viagem, obviamente. Aliás, a última vez que o Harry teve em Nova York foi lá em 2013, né? Quando ele foi dar apoio a algumas organizações não-governamentais, depois que o furacão Sandy devastou uma área lá do estado, né? De Nova York. Na época, o Harry também promoveu um programa comunitário de baseball, que ele administrava ao lado do irmão, quando os dois não eram tretados, né? Príncipe William. E da cunhada também, Kate Middleton. Já a senhorita, Meghan Markle, ainda, segundo a revista Vogue, teve em Nova York pro chá de bebê de 500 mil dólares. Quem lembra desse chá, hein? Pois é, amplamente divulgado em fevereiro de 2019, realizado na cobertura do Mark Hotel. E voou depois lá de Londres, né? No jato particular do George Clooney. Você lembra que foi um bafão, que foi bem no auge daquela história, de, ai, vamos proteger o meio ambiente, né? E poluindo até não poder mais, porque esses jatos particulares... Enfim, né? Meses depois, a ex-atriz visitou o estado novamente pra poder apoiar a tenista e amiga Serena Williams na final lá do Aberto dos Estados Unidos. Em maio desse ano, Harry e Meghan atuaram como presidentes de uma campanha chamada Vax Live, que visa inspirar confiança em vacinas no mundo todo, né? E poder ajudar também a levar algumas doses suficientes pra todo mundo e em todos os lugares do mundo. Uma causa nobre também, mas, enfim, o ranço parte 2. Segundo um comunicado enviado pra imprensa, lá nesse evento de agora, de sábado, dessa semana lá em Nova York, eles vão continuar o trabalho urgente com os líderes mundiais na busca pela igualdade global de vacinas, né? Pra poder acabar de uma vez com a pandemia, porque ninguém mais aguenta, né? Enfim. O compromisso, inclusive, marca o retorno ao trabalho pro Sunsex, né? Que tiveram vários meses de férias após o nascimento da pequena Lilibet, em junho, né? E que já chegou metida no meio de um monte de treta lá da queridíssima família real. Hoje, inclusive, peguei um comentário lá no Instagram que pode servir muito bem aqui pra essa situação também, né? Pois é, cobra troca de pele, mas continua sendo cobra. Podem morrer de fazer trabalho voluntário, que por dentro todo mundo sabe a podridão que esses dois carregam, né? Enfim. Você compra esse lado aí filantrópico do casal, né? Vamos lembrar aqui que, né, esse negócio de filantropia é uma ótima maneira de conseguir isenção de imposto e criar uma imagem também de benfeitores, né? De humanidade, não sei o quê, né? Lembrando que assim, quando a gente fala isenção de imposto, a gente acha que é pouca coisa, mas quando você tem milhões e milhões, não é pouca coisa não, é bastante dinheiro, viu? Deixa aí o seu veneno nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.